Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, então abram por gentileza a postula de vocês na página 13. Bem, conforme combinado na aula passada, nós vamos focalizar os principais conteúdos que podem ser mais relevantes para vocês, nessa reta final de preparação para os concursos e vestibulares, ok? Bem, na página 13 nós temos o estudo dos complementos verbais, como o próprio nome sugere, o que é o complemento verbal? É o termo que completa o sentido de um verbo. De que verbo? De um verbo que é transitivo, né? Nós temos verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento, que tem um sentido completo em si mesmo, como, por exemplo, correr, nascer, morrer, morrer. Nós simplesmente podemos dizer, ele corre todos os dias, tá? Ou todos os dias ele corre, ou seja, o verbo correr não pede complemento, tá? O bebê nasceu, ponto final, não pede complemento, tá? O filho da minha amiga morreu, acabou, não pede complemento. Então, esses verbos, correr, nascer, morrer, verbos desse tipo, são verbos intransitivos. E nós temos os verbos transitivos, que são aqueles que pedem complemento. Esse complemento pode ser direto, ou seja, sem preposição, ou indireto. Ou que é aquele complemento que se une ao verbo por meio de uma preposição. Então, por exemplo, o verbo comprar é um verbo transitivo direto, que vai se unir a complementos diretos, objetos diretos, né? Então, por exemplo, eu comprei uma casa, eu comprei dois pacotes de biscoito, tá? Percebam que não há preposição entre o verbo comprar e o seu complemento. Verbos como gostar, precisar, necessitar, já são verbos transitivos indiretos. Porque eles pedem um complemento, esse complemento é preposicionado, né? Ninguém diz assim, eu gosto biscoito, né? A gente sempre diz, eu gosto de biscoito. Ah, eu preciso funcionário. Não, eu preciso de um funcionário. Então, a gente tem essa necessidade de colocar uma preposição entre o verbo e o complemento. Porque o próprio verbo rege essa preposição, ok? Bem, dito isso, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que os complementos verbais podem ser substituídos por pronomes, pronomes pessoais, tá? No entanto, na oralidade, tá? Eu vou subir aqui algumas frases para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando, né? Visualizar melhor, tá? Na hora de substituir o complemento verbal por um pronome, nós precisamos ter atenção. Por quê? Na oralidade, é comum que nós façamos essa substituição e muitas vezes, né? Nós colocamos o quê? Um pronome pessoal do caso reto. No entanto, isso é considerado incorreto para a norma padrão, tá? Porque as normas gramaticais nos dizem que nós precisamos, né? Completar o sentido do verbo com um pronome oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, funcionam como sujeito, tá? Então, eles vão conjugar os verbos. Ele comprou, ele comeu, ele cantou, ele morreu, tá? Agora, como complementos verbais, tá? Nós não devemos utilizar os pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, não utilizem frases, né? Não construam frases do tipo, é, comprei ela, é, usei ela, tá? É, substituam, né, sempre o complemento verbal por um pronome oblíquo, tá? Ou seja, o, a, lhe, tá? São exemplos de pronomes públicos. Vamos ver aqui as frases, ó. É, eu adoro essa bolsa, tá? Então, a gente pode substituir, desculpa, eu adoro essa bolsa, comprei essa bolsa em Nova York. Percebam que a gente pode substituir essa bolsa por um pronome oblíquo, né? Comprei-a em Nova York, ok? Na oralidade, muitas pessoas dizem, eu adoro essa bolsa, comprei ela em Nova York, tá? Agora, nas situações de formalidade, nos textos escritos, vocês não podem, é, apresentar os textos, vocês não podem apresentar construções desse tipo. Comprei ela, tá? Comprei-a, ok? Segundo exemplo. Márcia gosta muito de sua cachorrinha, mas precisou entregar ela ao sacrifício. Na oralidade, é comum ouvirmos sentenças desse tipo. Nos textos escritos, vocês não devem usar o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, como complemento verbal. Então, substituam sempre o complemento do verbo por um pronome oblíquo. Então, a frase correta seria, Márcia gosta muito de sua cachorrinha, mas precisou entregá-la ao ex-marido. Pronto. Bem, dito isso, vamos passar aqui para a página 14, que traz pra gente o conceito de agente da passiva. O que é o agente da passiva? Quando a frase está na voz passiva, ou seja, quando o sujeito é paciente da ação expressa pelo verbo, a gente se pergunta, quem é então o agente, se o sujeito é paciente, quem é que agiu, quem é que praticou essa ação? Essa figura aparece como agente da passiva. Vamos ver na prática como é que isso acontece? Ó, toda vizinhança foi acordada pelo barulho, toda vizinhança é o sujeito. O sujeito praticou essa ação de acordar? Não, eles sofreram, né, toda vizinhança sofreu a ação de ser acordado. E quem é o agente, quem praticou a ação de acordar a vizinhança? O barulho. Então, pelo barulho, a gente chama de agente da passiva. Ok? Bem, esse é o conceito de agente da passiva, conceito bem tranquilo. O agente da passiva é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo nas sentenças em que o sujeito é paciente. Então, por exemplo, a prova foi corrigida pela professora. A prova é um sujeito paciente, porque a prova praticou a ação de corrigir? Não, a prova foi corrigida, ela sofre a ação do verbo. E quem é que agiu? Quem é que praticou essa ação, então, de corrigir? A professora. Então, pela professora é o agente da passiva. Ok? Bem, para concluir, aqui na página 15 nós temos o conceito de aposto e de vocativo. O aposto é sempre um termo que, acrescentado a outro termo da oração, explica, esclarece o seu sentido ou, então, apresenta uma enumeração. O aposto, ele normalmente vem separado por vírgula ou depois de dois pontos. Vamos ver exemplos aqui de aposto? Bem, quais são os tipos de aposto? Nós temos o aposto especificativo, o aposto explicativo e o aposto enumerativo. Então, começando pelo aposto explicativo, né, que é usado, como o próprio nome sugere, para explicar um termo anterior. Vamos ver? Ó, é... Ah, não temos exemplos aqui na apostila, eu já ia ler os exemplos aqui com vocês, então eu mesma vou dar um exemplo, tá? É... Pelé, vírgula, rei do futebol, vírgula, está tendo seu nome cogitado para o estádio Maracanã. Percebam que o que vem entre vírgulas, rei do futebol, é uma explicação sobre o Pelé, tá? É um termo que acrescenta uma informação sobre o Pelé, tá? Mauro, vírgula, professor de educação física do meu filho, vírgula, é muito meu amigo. Então, quem é o Mauro? Professor de educação física do meu filho. Então, percebam que esse termo que está entre parênteses acrescenta uma explicação sobre Mauro, tá? Esse é o aposto explicativo. E o aposto especificativo é aquele que indica o nome, né, de uma rua ou de uma pessoa, né, por exemplo. Então, eu moro na rua Conde de Bonfim. Conde de Bonfim é um aposto especificativo, é o nome da rua em que eu moro. Fui ao centro da cidade, passei na rua da Quitanda. Então, da Quitanda é o nome da rua em que eu passei, tá? Portanto, é um aposto especificativo, tá? É aquele que especifica o nome, né, de uma rua, tá? Ou de uma pessoa, tá? De uma instituição, enfim. E o aposto enumerativo é aquele que, como o próprio nome sugere, apresenta uma enumeração, uma lista de coisas. Fui ao mercado e comprei, dois pontos, sabonete, pasta de dente, shampoo, condicionador, enfim, todos os produtos de limpeza e de higiene pessoal, tá? Então, tudo isso que fez parte da minha enumeração, fui ao mercado e comprei, dois pontos, shampoo, sabonete, pasta de dente, toda essa enumeração é aquilo que a gente chama de aposto enumerativo. E a gente pode ter também um aposto recapitulativo, né, também chamado de resumidor, que é aquele que condensa, aquela palavra que condensa tudo aquilo que foi exposto anteriormente. Então, por exemplo, fui ao mercado e comprei vários itens de higiene, como sabonete, shampoo e condicionador. Tudo estava muito caro. Esse termo tudo resume, recapitula tudo aquilo que foi dito anteriormente, né? Shampoo, condicionador, hidratante, creme, etc, etc. Beleza? Então, esse é o aposto resumidor, recapitulador ou também chamado de resumitivo, tá? E o vocativo, gente, é a pessoa com quem se fala, é aquela pessoa a quem nós dirigimos a nossa mensagem. Então, se eu disser assim, turma, preste atenção, vamos aprender esse novo conteúdo. Quem é o vocativo? Turma. Se eu disser assim, Marcelo, você pode, por gentileza, pegar aquele livro ali pra mim? Quem é o vocativo? Marcelo, é a pessoa com quem eu estou falando. Se eu vou rezar, orar e digo assim, meu Deus, por favor, olhe por mim, tá? Meu Deus é o vocativo, é a pessoa a quem eu estou me dirigindo. Vocativo, ele sempre vem separado por vírgulas do restante do texto. Então, Marcelo, vírgula, pega aquele livro pra mim, por favor. Turma, bom dia. Turma, vírgula. Eu preciso falar com vocês, turma, sobre algo muito importante. Então, eu preciso falar com vocês, vírgula, turma, vírgula, sobre algo muito importante, tá? Sempre coloquem o vocativo entre vírgulas nos textos de vocês, ok? Por hoje é só, vamos ficar por aqui. Vou deixar aqui no final da aula a descrição da atividade devolutiva e também do dever de casa, beleza? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!